Pode dar o horário, Márcia. 12 horas e 24 minutos, a gente vai trazer notícias agora direto de Parintins, onde o Tadeu de Souza vai atualizar as informações sobre a enchente do rio pra gente agora. Coloca na tela. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Amaral. Boa tarde a todos que acompanham o programa da Comunidade da Capital e do Interior. Márcia e Amaral, nós estivemos ainda há pouco aqui no Aterro da Francesa, na Zona Leste da cidade de Parintins, que é um local que é o primeiro a ser atingido pela enchente. Nós vamos mostrar como está o movimento das águas aqui nesse trecho da cidade de Parintins. É uma área muito movimentada, você confere nas imagens do cinegrafista Zé Alvimentel. Nós vamos primeiro conversar com os tricicleiros, saber se a enchente beneficia ou não o trabalho deles aqui neste setor da cidade de Parintins. Amaral, este aqui é o seu Raimundo Melo, ele é tricicleiro. Seu Raimundo, a enchente ajuda ou atrapalha vocês? É bom quando está no período da enchente ou não? Daquele jeito. Como é o jeito? É assim, quando está na água, a gente trabalha na água mesmo. Quando está na água, né? A gente trabalha na água mesmo. De qualquer maneira? É, a gente ganha uma ponta, tem que ganhar, né? E agora, o senhor acha que vamos ter o mesmo fenômeno dos anos anteriores, a água vai atingir aqui ou você acha que não? Eu acho que não, acho que vai ficar... Vai parar aí mesmo? Vai parar do jeito que está, porque ela não está indo com força. É. Ah, legal, tá bom. Se for lá com mais um tricicleno aqui, vem cá, meu amigo. Como é o seu nome completo? Madinei Garcia de Souza. O que você acha? A água vai atingir aqui onde nós estamos, como faz todos os anos ou não? Esperamos que não, né? Porque a enchente atrapalha um pouco o nosso trabalho aqui. Tá legal. Bom, agora nós vamos mostrar a escadaria que já foi totalmente tomada pelas águas da Lagoa da Francesa. Amaral, eu acho que o tricicleiro tem razão. Realmente, nos outros anos, neste período, veja como ficava a área da Francesa. Veja como ficava o aterro da Francesa. São imagens da enchente do ano passado. E este ano, apenas a escadaria está submersa. Ou seja, a água ainda não ocupou toda a rampa aqui do aterro da Francesa. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigada, Tadeu de Souza. Tudo bem, Tadeu de Souza trazendo aí as informações, Tadeu de Souza fazendo as previsões. Mas olha, Tadeu, ainda vai muita água pra ir, viu? Aqui ainda está enchendo nas cabeceiras também. Pessoal do tricicleiro lá, fica de olho. É só comprar pedalinho. Boa tarde, amanhã a gente volta. Boa tarde, até amanhã.